Pai pecadora arrependida Eu quero um amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais Eu quero um amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais Agora tens um mundo a teus pés pra caminhar Cansei-me de sofrer, cansaste de errar Eu plantei flor, folha e espinho Mas agora arranjei outra para me fazer carinho Pai pecadora arrependida Vai cantar na tua vida Por favor me deixe em paz Me desce grande desgosto Eu não quero ter teu rosto Palavra de mim não volta atrás Eu quero um amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais Ai demais Eu quero um amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais Agora tens um mundo a teus pés pra caminhar Cansei-me de sofrer, cansaste de errar Eu plantei flor, folha e espinho Mas agora arranjei outra para me fazer carinho Pai pecadora arrependida Vai pecadora arrependida Vai cantar na tua vida Por favor me deixe em paz Me desce grande desgosto Eu não quero ter teu rosto Palavra de mim não volta atrás Eu quero um amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais Eu quero um amor perfeito para aliviar Meu peito que por ti já padeceu demais